E olha só, gente, dois casos chamaram a atenção da polícia. Roubos que nunca existiram para encobrir uma mentira ou uma perda. Neste ano, a Polícia Civil descobriu dois casos onde as vítimas se contradisseram na hora de narrar os fatos. A reportagem é do Israel Espíndola, que tem mais detalhes pra gente sobre este assunto. Pois é, Ana Cristina, e o nome deste delito é Falsa Comunicação de Crime. Sobre este assunto, eu vou conversar com o delegado titular do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Nos últimos meses, dois casos chamaram a atenção de pessoas fazendo essa falsa comunicação. É crime e vão responder na Justiça. Eu gostaria que você explicasse pra nós sobre isso. Correto. Como você disse, num período de apenas um mês, foram duas situações semelhantes. O ano passado tivemos vários casos também desse mesmo delito. O que acontece? Com relação ao último caso, na segunda-feira, um cidadão procurou a delegacia de polícia, a DEPAC, e registrou um boletim de ocorrência informando que indivíduos haviam, mediante violência, subtraído seu aparelho de telefone celular e a carteira contendo documentos. Nós passamos a investigar, imediatamente após o registro da ocorrência, a situação, o que de fato teria acontecido, pela gravidade que ele narrou. E logo, com análise de câmeras de segurança, imagens de câmeras de segurança e algumas testemunhas, nós observamos que ali havia alguma coisa que não estava batendo. Esse mesmo cidadão procurou a DEPAC em seguida e informou que havia achado o documento. Os policiais ali da DEPAC também, dentro ali de um conhecimento que já existe, do trabalho, da experiência, perceberam que havia algo também que não estava batendo e nos informou. Nós passamos a mudar o foco da investigação para ir para essa direção de uma falsa comunicação de crime e aí acabamos, quando intimamos essa pessoa a vir à delegacia, onde aqui a SIG, onde ele, formalmente ouvido, ele acabou admitindo que nada daquilo tinha acontecido, que, na verdade, ele estava em um bar, tinha feito um uso excessivo de bebidas alcoólicas, estava alcoolizado, tinha esquecido o que de fato tinha acontecido e, por esse motivo, ele registrou, para se justificar aí da situação da perda desses objetos e do celular, acabou registrando o boletim do conhecimento de roubo. Optou pelo roubo. Agora, delegado, essas pessoas acabam utilizando esses artefatos, as artimanhas, na verdade, essa saída para tentar justificar uma possível perca, uma justificativa até para a família, só que acabam cometendo também um crime. Sim, e há fatos semelhantes em que há o registro da ocorrência até para justificar para familiares a perda ou o gasto aí de uma maneira excessiva com algum tipo de consumo de alguma coisa ilícita ou fora dos padrões aí e acabam optando por fazer esse boletim de ocorrência. Importante dizer que isso atrapalha o trabalho da polícia. A polícia militar vai se dedicar a essa ocorrência, a polícia civil vai se dedicar a essa ocorrência, mas, sobretudo, como você disse, ele incorre na prática de um crime, que está previsto no Código Penal, que é o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção e ele pode ser penalizado por isso, responder por isso. Existe pena, pena de detenção, em que ele vai, de alguma forma, ele vai sim acabar sendo responsabilizado por essa prática que, digamos, no mínimo irresponsável. Agora, delegado, pode até parecer infantil e inocente, mas a mentira tem perna curta e os policiais do SIC trabalham com indícios, ou seja, está todo dia investigando, acaba descobrindo aí essa mentira. Sim, porque, assim, são pequenos detalhes, né, a gente trabalha com isso todo dia, não só a SIC, com todas as outras delegacias aqui do município, do estado, do país, ou a polícia militar, então detalhes pequenos acabam entregando que ali há alguma coisa que não está fechando com o que narra, né, e foi o que aconteceu nesse caso, né, as alegações ali não batiam muito, mas mesmo assim, diante da gravidade da situação, como eu disse, que foi narrada, imediatamente iniciamos as diligências, visualizamos imagens de câmeras de segurança, testemunhas, inclusive descobrimos onde ele estava, que era esse bar, e aí acabou se apurando isso, e como eu disse, ele veio até a DEPAC, informou que tinha achado e mudou toda a história, os policiais ali também, na experiência, já perceberam, comunicaram a gente também, e aí tudo fechou para a comprovação disso, ele foi intimado, ele veio até aqui e acabou admitindo. Tá certo, delegado, obrigado pelas informações, independente ou não da história, essas pessoas que cometem esse tipo de crime vão ter que se acertar, é na justiça. Volto aos estúdios.